Olá, gente! Sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu quero dividir com vocês algumas sugestões de recheios para pastel, para a gente sair daquela mesmice de comer pastel de queijo ou pastel de queijo e presunto, né? Eu quero mostrar para vocês algumas variedades que a gente pode usar, talvez com coisas que você provavelmente já tem aí na sua geladeira, ou talvez não, mas as compras vão ser pequenas. O vídeo de hoje é o oferecimento emporiobrasil.nl, onde você vai encontrar a maioria dos recheios que eu vou usar nesse pastel. A gente está de lockdown aqui na Holanda, então viro e volta, estamos fazendo uma noitezinha do pastel, uma noitezinha do petisco, estou me inventando alguma coisa para ver se o tempo passa e a gente não fica na bad, né? Fica curtindo. Aí eu resolvi fazer uma noitezinha do pastel para a gente mesmo aqui em casa e eu quero dividir com vocês algumas sugestões dos recheios que eu usei. Então vamos deixar de papo e vambora! A massa pastel que eu estou usando, gente, é a da Sabores da Terra. Ela vem assim num rolo, é uma massa fresca e você pode comprar ela congelada. A massa de pastel Sabores da Terra você encontra no webshop da emporiobrasil.nl com o Delivery Express, onde você pede e recebe no mesmo dia. Eu acho essa massa, além de ser muito saborosa e sequinha, não é aquela massa que fica pesada depois de fritar, eu acho ela facílima de manusear. Mas vamos às sugestões de recheio. O primeiro pastel que eu trouxe aqui para vocês é um super simples de queijo coalho, mas o que vai dar o toque todo especial nele é o orégano. Pastel de queijo coalho com orégano lembra aquele pastel de praia, né? Aliás, eu tive recentemente no Brasil e comi pastel de queijo coalho com orégano e eu falei, não. Isso eu vou ter que adaptar lá para casa também e não teve outra. Fica uma delícia! A segunda opção de pasta de pastel, acho que eu já mostrei há um tempo aqui para vocês, mas é a massa de pastel de pizza portuguesa. Ou aquela massa de pastel de pizza básica que é queijo, presunto e orégano, a gente vai dar uma enriquecida com cebola e azeitona, para ela ficar parecendo mesmo um recheio de pizza portuguesa. Mais um recheio que eu também comi no Brasil, que eu achei demais, eu tenho certeza que se você está me assistindo de estados como Malagoas, Pernambuco, provavelmente você vai discordar comigo, mas lá em Sergipe, no cardápio, esse pastel se chamava pastel sergipano, que nada mais é um pastel de carne seca com requeijão cremoso. Gente, fica uma delícia! É muito simples, primeiro eu cozinhei a carne seca, né? Essa carne que vem na Emporia Brasil, ela já é menos salgada, ela já é um pouco dessalgada, mas mesmo assim eu precisei cozinhar um pouquinho para tirar um pouco do sal. Depois eu passei no processador para ela ficar bem fininha e em seguida foi só rechear o pastel. Primeiro eu coloquei um pouco da carne seca, depois um pouquinho do requeijão cremoso, um pouquinho não, eu caprichei, vai, ficou uma delícia! E assim fica o pastel sergipano. E aí você está mexendo em outro lugar do Nordeste, você vai dizer que é um pastel alagoano, um pastel pernambucano. Para finalizar eu trouxe uma sugestão de pastel doce, que eu acho que é bem clássica, né? Provavelmente você já deve ter aí na sua geladeira, é o pastel de queijo com goiabada. Aqui eu usei mais uma vez o queijo com alho, e ao invés da goiabada cascão, eu usei a geleia, que ela já é um pouco mais cremosa, né? E quando frita é que fica molhadinho mesmo. E a gente ia chamar, o que a gente pode chamar do clássico Romeu e Julieta, né? Mais uma sugestão bem bacana, que é bem servindo em boteco, que você pode fazer também, é servir os seus pastéis com vinagrete. Nossa, eu adoro, eu adoro colocar uma pimentinha, às vezes, depende do recheio, por exemplo, de pizza, eu gosto de colocar ketchup. Mas em todos, pra mim, fica uma delícia. Vinagrete com os legumes picadinhos, bem pequenininhos, sabe? Acho que fica top. E é isso, gente! Esse foi o meu vídeo de sugestões de recheios pra pastel. Espero que vocês tenham gostado. Caso sim, deixe aquele like do amor, que é muito importante pra divulgação do canal. E manda pros seus amigos que gostam de fazer pastel em casa, porque esses recheios são super simples. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho